Música Música Fala, professor Se deve passar, vai passar Se deve passar, vai passar Daquele jeito Fala, professor Não desiste Não desiste Continua Não desiste Não desiste Vamos passar Essa quadra aí Pessoa, Yuri Pessoa, Yuri Pessoa, Yuri ENDO ESCILIMANDO Segura aí, moleque O joelho aí, moleque O pato dele, moleque Fora professor Fora o braço aí, no braço Vai continuar, continua Vai no chão Vai no final Serpresa da cabeça Vem tempo ainda, vai lá Yuri Olha a perna aí, confira, não deixe ele tirar Não deixe ele passar, Yuri Não deixe passar, Cassi Segura Passa aí, Yuri, olha Não deixe passar Vira aí, Yuri, vira Para, Cassi Isso, isso Parou Vontagem pro cara, hein Vontagem pro cara, hein Só tá pedindo idade, só Tá de pará pra eles, que a gente vai me fugir Atenção atletas Leonardo Calvaltante Lara João Paulo Alves de Andrade Caique Lopes Gabriel e Alan Cleisson Oliveira Brito Comparecer área de pesagem com coordenador número 3 Leonardo Lara, Caique Gabriel, João Alves e Alan Cleisson Área de pesagem Sim, e aí Muito boa, professor Graça De parabéns Para sua luz Cassi João Alves de Andrade Tá no seu gelo Tá no seu gelo O braço, tira o braço Baixa do seu subaco Deixa eu pegar o pessoal, põe ele no chão Vamos embora Aê, aê 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 Bola, puxa, puxa Não deixa Vai, vai, vai Aê, parou Aê, parou Aê 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 O que manda lá dentro? Não dá mais rapaz. Ou mais? Vou dar ataque pra eles. Muito bom! Desce! Ele já está com os torais. Olha aí, doutor. Vem. Vem. Vai! Só que o que se dá a luta agora, professor? Maracassô. Maracassô. Ó o joelho correto, joelho correto. Puxa o joelho correto. Puxa o joelho, puxa. Vem. Vem. Não aceita, não aceita. Não aceita, não aceita. Não aceita. Não aceita. Deixa ele fazer nada aí. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Dá no pé passando aí, Cassandra. Não aceita, não aceita. Dá no pé passando. Dá no pé passando. Cuidado, hein. Passa o pé. Yuri. Vira o pé dele. Dá aí, Yuri. Parou. 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 De novo. Vamos. Tá ganhando, hein, Cassandra. Não precisa fazer aqui. Atenção. do atleta. Alan César. Não deixa pular. Vai pular, Cassandra. Deixa pular. Deixa pular. Não tá no centro dos dois, hein. Espera que fica pular, hein. Vamos, bicho. Vamos, bicho. Passar, Cassandra. Passa pra ganhar. Não deixa ele passar. Desfile aí, Yuri. Entrega a pela lá na mão. Segura o pescoço aí, Yuri. Entrega a pela lá no braço, Cassandra. Não deixa ele desfimar. Entrega a pela lá na mão. Isso. Não sobe. Não. Segura. Acabado, Cassandra. É. Não dá nada. Segura aí, Yuri. Tá acabando já. Segura aí, Yuri. Não deixa ele virar, não, hein. Curta o braço dele aí, Yuri. Curta, Yuri. Tá acabando, Cassandra. Dá tudo. Pode abrir. Vai embora, Cassandra. Posca. Tá acabando, Cassandra. Tá acabando, Cassandra. Da curva. Não tira. Não deixa ele ser. Fica pra minha pistola. Tá acabando, Cassandra. Não tira. Vai, bicho, vai embora. Ricardo Ribeiro Souza da Equipe Pilotos Clube. Comparar a área de aquecimento com o coordenador de número 5. Atenção aos atletas inscritos na categoria Master 1, faixa azul, todos os pesos. Área de aquecimento. Master 1, faixa azul, todos os pesos. Área de aquecimento. Master 1, faixa azul, todos os pesos.